salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje na cidade rp do paulinho louco rapaziada brazucasítico entrei toma aqui pra eita eu tô aqui pra ver que que a gente consegue gerar hoje em que a gente consegue a gente é muito bom para gerar as coisas então foi na cidade proporciona hoje o primeiro quero passar na minha motinha pegar mais lá que eu tenho porque não tem como andar despreparado né meu carro aqui e xixi tirotei rapaz eu não te vou guardar nesse não foi nesse pode tirar do lado aí pai o cara não nesse o cara que merda e fiz merda o cara que fiz merda aqui rapaziada roupa informal enquanto que eu consertei esse carro tá andando tá andando o carro não tá andando não tá não vou arrumar um morro pra você andar e e aí é o cara vazou né e aí tu sabe nem pra começar tem que começar de baixo E aqui quem te banca e a tropa dos metibala Caralho, velho Bateu pra esse carro elétrico Gastei 20 mil só pra botar um farol novo aqui agora Tô lascado Caralho, pô, foda, hein Então pé novo na cidade, cara Você não tá afim de ganhar uma grana alta? Fala aí, pô Uma grana alta e suja, mano O negócio é nosso fortar veículo, você entendeu? Eu tenho mais de 2 milhões em bens Só furtando o veículo Tá afim, cara? Demais, tá louco? A gente desembola isso aí Quer começar agora, então? Oi, irmão Vamos fazer o seguinte, eu tô novo, hein, entendeu? Tu quer ou não quer? Tô te dando a oportunidade de ficar milionário Cadê o cara? Com certeza, eu quero, cara Esse vale grana, vê se tá aberto Ih, tá estragado, ferro Mas esse vale grana Deixa eu ver aí, deixa eu ver aí Vai lá, vê se tem coisa no baú Caraca, tá aberto ainda, mano Tá andando pelo menos, cara? Tá nada Será que eu consigo empurrar ele? Entra nele aí Pera aí É, ele não vai sair daí tão cedo, meu parceiro É, esse aí vale uma grana Mas pra gente não vai valer nada Bora com essa outra aí, pô Bora, bora Com certeza Dá dinheiro, irmão Cara A rapaziada me falou, entendeu? Que a pintura aí provavelmente dava bastante dinheiro, entendeu? É, vai A pintura faz aqui? Aham Fala aí, tu tá muito tempo na cidade? Desde quando abriu? É top, pô Eu morro novo, cara Já tem um tempo que eu tô com a passagem pra aqui, entendeu? Entendeu? Só que eu tava sem tempo Tava sem tempo de viajar pra cá É agora que eu tive um tempo de vir Coisa boa Vamos ver o que que rola aí na cidade Vamos ver o desembolso que vai dar pra nós Coisa boa Eu gosto de furtar veículo, sabe? Eu sou milionário, mas eu gosto de furtar veículo É um hobby, né, irmão? Eu sou ladrão nas horas vagas Milionário, ladrão nas horas vagas Melhor assim Tá vendo? Aí, tu tem rádio? Nós temos que entrar numa rádio Tem não, pô Tô sem rádio aqui Então vamos lançar uma Vamos lançar uma rádio pra cima Tem uns carros que valem muito Tem uns carros que valem nada, entendeu? Esse é esse Nada Só os VIP que valem A cidade aqui tem como Revistar, rapaziada, que tiver no chão Só quem é de fac Só quem é de fac Comprar uma rádio pra vocês agora Tem comida aí também? Não, né? Não, não Comprar três mochilas pro cara Dez cachorro quente Dez água Caraca, botaram poste na minha frente Tentando roubar até o próprio carro Tu viu? Que equipe precisa ter esse mochilas aí Valeu, valeu Mandei umas paradas pra você aí Boa, já é Valeu O caminho A rádio quer no músculo Tempo? Não Caps Lock Pressiona Caps Lock Ae Beleza, beleza Fechou Bora lá pra a ação, né? Fazer dinheiro, caralho Nossa Ele bateu Que cacetada Bateu, pô O cara tá ruim da mente Que cacetada, caralho Explodida Cara, é difícil Pra caramba Encontrar carro aqui também, né? Tem hora que aparece do nada, mano Poxa Será que era nóis? Cacada maluco Acelera Tem que achar pelo menos alguma coisa, hein, cara? Deixar o carro aberto Qual foi? Se é só meu pilote Cara, tá foda, hein? Cara, eu não tô mostrando Peraí, Cleit Peraí, Cleit Pega meu P1 e vem Ouviu? Tá ouvindo, mano? Vixe Acho que os caras Deve ter matado ele, hein, mano Tá escutando? Chega, tá morrido Estou rodeando é tudo aqui à toa Rodeando é tudo aqui à toa Ah, tô pensando que você tava trazendo Trazendo a minha encomenda O que você pediu? Eu pedi estalhão Estalhinho? Quanto isso? 29 E aí, pai, limpa lá Que dá ruim Vai lá limpa Antes que o cara Chega aí E aí, meu parceiro Suave Bom Chuchu, beleza Certinho, legal Certinho Cê tá ligado Que eu sou do Barrabas, né, trota? Hum Cê tá ligado Ou cê não tá ligado? Bota roupa aí Bota roupa aí Bota casaco Teira casaco Bota casaco Teira casaco Caralho, tio Ih, a bala tá comendo solta, hein Caralho, mano Espaço do caralho Pega aqui, ó Pega aqui, ó Não tem espaço aí? Pegou? Vou pegar mais lá Os caras da Uros ali Ih, mano Oi O carro tá preso na seguradora, pô Como assim? Tá preso na seguradora A polícia prendeu ele, tá ligado? E aí? E aí não dá pra pintar Joga ele fora então Não, não quero mexer com esse trem não Tá louco Deixa eu guardar então Eita, tá vindo bala pra cá Rapaz, a bala tá comendo solta Nossa, tá lascado É Posso sair daqui, homem? Acelera Calma aí que eu tenho Uma encomenda pra pegar aqui Vixe Mano Bala, posso colocar meu guarda aí dentro? O que é isso? Pior que não pode, velho É de perto, sai de perto Pô, vou falar se você tem que ser parceiro Coloca ali em cima, então Você quiser colocar ali em cima, papão Pera aí, a gente vai conseguir me descarregar aqui Mano, vai lá pra você? Cadê, irmão? A gente veio aí, cara Aqui, ó Tem que pegar mais Pega mais Pega mais Pega a galera perto aí, mano Vem você aqui Não pode entrar não, mano Eu tô com medo, cara Eu tô com muito medo Relaxa Tô cagado Pô, cara Me diz a algema aí, cara Eu não tenho algema não Mas se estranho não, cara É louco, velho Ô, ô, ô Na moral Esses caras são um jumento de me sequestrar Dez minutos pra RR, cara Oito minutos pra dar RR E os caras tão sequestrando Olha que jumentice, velho Uhum Concordo Não tem algema, velho Por favor, cara Os caras botando colete lá na frente Vocês não vendem, não? Vende, vende Mas eu não tenho, eu não tenho, entendeu? Pega no baú lá e bota de novo Aí vai aparecer lá na log lá que eu peguei E aí, o que eu faço? Aí vai aparecer na log depois que tu devolveu, pô Eu vou pegar, eu vou Tá um perigo Cuidado que tá um perigo, cara Que tá muito perigoso Que susto, viado Ai, caralho Esse aqui é matar eu, doido Caralho Dá pra dizer o gemal ou não? É alguém aqui Ué, a doza Meu coração doeu Foi 27, falta duas Quem são esses? Peraí Não conheço não Esse de vermelho? É, rapaz Eles dizem que vai dizer o gemal Pois falaram Eles são de QG também Por que que os caras estão sequestrando um cara que nem parece a de QG? Eu só sei, mas eu não Não parece, cara Tenho, eu não tenho, entendeu? Eu, eu, eu Eu troco de roupa Ô, de azul, de azul Opa Pô, tem ou não, mano? Que isso, mano? Isso aqui tá um perigo Eu tô aí de olho naquela URUS parada vermelha ali, rapaz Eu vou roubar o caldo Viveram bagunçar logo aqui na frente do seu estabelecimento aí, palhaçada É, muita palhaçada Cara, eu vou morrer de sede, cara Meu Deus do céu Uau, a caralho Tô com a mochila muito cheia, mano Por isso que eu fiz isso Sai, sai Tá, beleza Valeu, valeu, valeu Tá tudo pra casa Ei, gente Não, não, não Não, não Estamos juntos Tá, não, irmão O que que você tá fazendo aqui, cara? Polícia chegou, polícia chegou Chegou Fica quietinho aí Ninguém se mexe Eu falei, rapaz, que eu ia pegar alguma coisa Eu falei, não falei Eu falei, rapaz Não vou ficar ali moscando, não Eu vou ter que lutar de algum jeito, né Não é com um, é com o outro E aí, meu parceiro Tá aí, não? O cara que eu dei a rádio Deu os trenhos Faleceu, será? Perdeu tudo que eu comprei pra ele Deixa eu ir lá pintar esse carro aqui Rapaz, saúde Isso aqui é boa, hein Ó Anda bem Opa Trabalha aí, meu parceiro Sim Consegue pintar? Claro Nada no baú Por gentileza Por gentileza, tá? Eu fiquei esperto Deixa eu parar aqui Fingir que eu não conheço ninguém Poxa, o cara tá ruim da cabeça ali, é? E eu, hein? Maluco Ah, rapaziada Sem fazer uma graninha Eu não saio, né? Poxa, o outro chegando de Amarok Mora 10 Cara Ah, tá, é daí Cara, é daí Mano, não, tá longe Tá longe? Aí sumiu? Não explodiu Aí, meu parceiro Coisa boa Mais um malote Valeu, mano Muito obrigado Deixa eu perguntar Qual que é o nome desse carro aí? Posso ver ele? Esse aqui Posso ver ele? O nome desse aqui? Isso aqui? É, eu queria ver esse carro aí Qual que é o nome dele? Qual o nome do seu... Dinka Canjo Para ver o nome do carro Dinka Canjo Canjo Dinka Canjo Isso aí é massa Eu vou partir Dinka Canjo Eita, o que é isso? O que é isso? Não cai não, moça Moça É, pra mim é uma moça Nos meus olhos aqui, né? Ela tem uma surpresa Sai fora, rapaz O famoso Kinder Ovo Pô, quem que vai vir do RR aí? Quem que vai vir depois do RR? Vem cá Olha, sabe Vem cá, me ajuda aqui Por favor Corina aqui Me ajuda aqui Mais dois minutos Vem cá Tira um carro Eu preciso pegar tudo Aí, alguém tá disposto Disposto a expulsar uma corrida aí Valendo chave na chave? Eu não Eu não tenho calma Só posso... Ah, vai lá, Bronx Não Tem que ser carro de concessionária Cuidado de passar pra chave pro outro Ah, eu desculpo Conversa de homem grande, entendeu? Eu já ganhei dois carros assim Ah, se eu pegar um carro O que é o meu carro de concessionária que tem ali, velho? O meu de concessionária ali Mas eu quero... Mas acontece É aposta e aposta, né? Ele passa de 200 Eu perdi que é a bosta Ai, quem perder Não, mas nenhum carro da concessionária passa, pô E todos que eu peguei Nenhum passa de 200 É muito difícil Não, eu tô falando o carro nesse naipe aqui, tá ligado? O carro não... Não aquele verde ali, entendeu? Então, isso que eu tô falando Dessa pegada aí Não, dessa pegada aí Minhas caras tudo ruim Ah, cara... Então você tá com medo É o seu? Você falou de concessionária, agora já tá mudando os princípios? Não, é de concessionária, velho Então, o meu é de concessionária Então, vamos Eu não Então, você tá com medo Rapaziada, é o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Pra não ficar um vídeo muito grande Rapaziada, deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Pra aquele amigo seu Que curte assistir um videozinho de GTA Roly Play O que que eu faço na mágica? Valeu Tchau Tchau